A batida ocorreu às 12 horas e 44 minutos desta sexta-feira na rua Ivo Cantu, no bairro Parzianela, em Pato Branco. Este acidente envolveu carro e moto. Do automóvel, ninguém se feriu. A condutora da moto foi encaminhada à unidade de pronto-atendimento para avaliação médica. Uma equipe do Departamento Municipal de Trânsito de Pato Branco, Depatran, orientou os motoristas que passavam pelo local para melhor fluidez no trânsito.